São vários ritmos dentro de um contexto maior, que é o salão, né? O salão que traz todos esses ritmos. Bolero, soltinho, né? O que é o foxtrot, né? Danças americanas, o samba de gafeira. A gente coloca também, né? Não está dentro da dança de salão em si, mas também nos bailes de dança de salão a gente tem o forró, tem o zuki, tem a salsa, tem alguns outros ritmos que também entram, né? Tudo que é dançado a dois, com par, a gente considera a dança de salão. Eu já danço já tem alguns anos, mas aqui eu vim para poder aperfeiçoar. Eu já conheço o projeto Dança Arte e o projeto voltou agora com o Vinícius, que é um ótimo e excelente professor. Eu super recomendo as aulas, tá? Tem aula para iniciante, iniciado, intermediário. Para quem é adulto, para quem é jovem, para quem é mais velho. Quem quiser pode vir, é um projeto que é gratuito. Tem o lado social, né? Tem o lado que a gente trabalha, que a gente conhece as pessoas. Eu como professor estou sempre conhecendo outras pessoas de vários cantos do mundo, do Brasil, enfim. Eu iniciei com cinco anos de idade, certo? Como um passista, numa escola de samba, beija-flor de Neolópolis. Logo em seguida, virei mais sala, né? Desfilei em comissão de frente, escola de mirins. Fui estandarte também, mirim. Como comissão, mangueira da manhã, herdeiros da vila, como mestre de sala. E hoje em dia, eu sou coreógrafo de comissão de frente. Tenho meu grupo artístico, o Clã Carioca. E a dança de salão, ela entrou dentro da minha vida, né? Pela minha mãe, já indo a alguns bares, na Baixada Fluminense. E depois, com o tempo, eu fui entrando no projeto social do Alvinhos Dance, né? Que é o projeto do Álvaro Reis e da Raquel Mesquita. Que ali eu tive a oportunidade de me profissionalizar. E, graças a Deus, me tornei um profissional. Sou campeão de gafieira, samba de gafieira principalmente. O samba, né? Acaba que já tá correndo nas veias. E tem outros ritmos também que eu danço. Que é a dança de salão em si, né? Bolero, soltinho. Também danço um pouco de tango. Tem outros ritmos que a gente acaba dançando. Que se tocam nas gafieiras. Tocam nos salões. Mas é principalmente o samba mesmo, né? Samba de gafieira, principalmente. Então, gente, o convite tá aqui, tá em aberto, tá? De segunda a quinta. Segunda e quarta são as turmas. Terça e quinta são duas turmas. De seis, dezoito horas. Às nove, vinte e uma horas. Aqui no Caluste, certo? Atrás do terreirão do samba, pertinho da Sapucaí. Tem metrô, tem ônibus. Muito fácil pra você. E é gratuito, tá? Um agradecimento também à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. E o projeto Dançarte. Então, venha, não perca essa oportunidade. Vem participar dessa família. Tá muito bacana. Você será muito bem-vindo. Tá ok? Vem comigo. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.